Olá pessoal, hoje vamos falar sobre uma polêmica envolvendo a ex-participante de A Fazenda 14, Bia Miranda. Ela vem sendo criticada por sua atitude de querer processar a Record TV, após a emissora divulgar imagens de seu cunhado sem autorização. O rapaz está internado em estado grave após uma broncoaspiração. Mas antes de entrarmos em detalhes, vamos entender o contexto da situação. Bia Miranda gravou uma brincadeira em que incentivava seu cunhado a beber doses de uísque em troca de dinheiro. Horas depois, ele foi hospitalizado e acabou entrando em estado grave. A Record TV exibiu uma matéria sobre o ocorrido e usou imagens do rapaz sem autorização, o que gerou a revolta de Bia e o improcesso. Mas será que essa atitude da ex-participante é justificável? O jornalista Felipe Campos acha que não. Ele condena a atitude de Bia, dizendo que ela cometeu um crime ao incentivar seu cunhado a beber mais de 400 ml de uísque em troca de R$ 1.500, pois agora ele encontra-se entre a vida e a morte, após a brincadeira infame protagonizada pela ex-participante do reality. Além disso, ele defende a Record TV, dizendo que a emissora estava certa em divulgar a notícia, já que trata-se de um assunto importante. Segundo os relatos de Bia, ela foi procurada pela TV para autorizar a imagem do cunhado, e mesmo tendo dito que não, a imagem dele foi ao ar. Bia está bastante indignada com a situação, e a influenciadora desabafou e disse que seu advogado está cuidando do caso, dando a entender que poderia até mesmo processar a emissora responsável pelo reality em que ela participou. Mas o que vocês acham dessa situação? E concordam com a opinião de Felipe Campos, que diz que ela está exagerando ao querer processar a Record TV, e que ela seria responsável pela situação atual do cunhado? Deixem nos comentários suas opiniões sobre o assunto. Obrigada por assistir o vídeo, se inscrevam no nosso canal, e até a próxima! Tchau! Tchau! Tchau!